Crypto Winter is coming. O cenário de cripto não anda nada bom, especialmente depois da queda da stablecoin terra USD e do aumento dos juros nos Estados Unidos. Entenda a crise no mercado de criptoativos, agora no Cashless. De fato, tem muita gente falando que tem essa expectativa de que seja um impacto, uma retração mais branda do que as de 2018 por conta dessa sofisticação que tem, do maior capital. O único ponto de dúvida que você ainda vê uma ou outra pessoa falando é pela quantidade de choques. Então, eles acham que o tempo que o pessoal vai ter que esperar talvez seja um pouco maior. Tem gente que fala assim, ah, um, dois anos. Pela velocidade de que tudo aconteceu junto. Mas, de fato, você vê muito especialista falando ali em alguma resiliência associada a essa maturação. Teve até um... Não lembro se foi algum fundador ou se foi até um professor que falou que quando teve o inverno de 2018 era 99% especulação, 1% de fato negócios bem... bem sólidos, né? Aí ele falou, ah, hoje em dia eu acho que já tá mais pra 80, 20, 85, 15. Então, ele falou que tá evoluindo e que isso faz, provavelmente, com que seja algo a ser superado, mas que tem ali seu período de tempo pra ser aguentado, que talvez não seja um tempo tão curto. Então, de fato, vai envolver paciência e resiliência e boa capacidade aí de administração. E isso tem refletido no mercado de trabalho. Na verdade, até antes de ter essa crise toda, essas empresas mais sofisticadas já estavam ou parando de contratar ou demitindo. Porque quando começou a inflação a subir muito nos Estados Unidos, eles anteciparam o aumento de juros, já começou a ser ouvido dos layoffs, né? Ou de congelar contratações. Mas até um fenômeno que eu achei interessante é que quem fez mais layoff também foi quem tinha crescido muito rápido. Então, foi assim, ah, essas empresas cresceram muito em 2020, 2021. A própria Coinbase, que teve um layoff muito grande, depois congelou. Então, acho que foi em junho, teve um layoff de 18% da força de trabalho. Congelou contratações por tempo indeterminado. Mas também foram as que cresceram muito, que aproveitaram o cenário de liquidez pra ser aquela lógica que a gente até falou no episódio das startups, de crescer meio que a qualquer custo. Agora, eles estão se ajustando a uma nova realidade. Mas você viu o layoff na própria Gemini, né? Dos GEMIs lá, o Incovoz, tiveram um layoff de 10%. E as menores também estão, em algum grau, congelando contratação. O que tá acontecendo é uma adaptação, uma adequação a um novo cenário, né? E agora, uma vez que eles se estabilizem, que eles tenham, né, essas equipes mais adequadas pra um cenário que é de juros mais altos, de inflação mais alta, por, sei lá, um, dois anos, que é o que eu vi os especialistas falando mais, em algum momento, digamos, que é pra sangria parar, né? E aí, esperar outro momento de crescimento acontecer, porque tem algumas pessoas que estão falando, inclusive, você vê gestores falando que quem não entrou nessa lógica de crescimento a qualquer custo, quem foi fazendo de uma forma meio que gradual, não vai nem precisar fazer layoff, talvez continue tendo uma trajetória mais sustentável, mesmo nesse período de queda. Então, é uma situação que eles precisavam passar, porque o choque foi muito grande, né? Inevitavelmente, depois de um crescimento tão grande, eles iam precisar não crescer à mesma velocidade, então, provavelmente, aí iam parar um pouco as contratações, né, em algum momento. Mas aí vieram cinco choques de uma vez só, isso acabou sendo um back maior do que todo mundo esperava, tanto do lado das pessoas, né, que não estavam mais conseguindo emprego, sendo demitidos, mas também de quem não esperava ter que passar por esse tipo de reconversão, assim, tão rápido. Mas não tem muito o que fazer, a não ser esperar, acompanhar o que vai acontecer. E aí, pra isso, o pessoal já sabe, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!